Edinaldo Oliveira de Freitas, de 45 anos, foi preso depois de se apresentar na Delegacia de Homicídios. Segundo a polícia, ele é suspeito de matar o patrão de 53 anos com um tiro de espingarda durante uma pescaria, por causa de dívida trabalhista. Ele era caseiro da vítima, no quilômetro 23 da BR-174. Ele cuidava de um pequeno sítio da vítima. E no dia 21 de abril, ele deu um tiro na cabeça ali do patrão dele. Na versão que ele alega aqui na Delegacia, é que o patrão estava devendo ali uma quantia de oito meses de salário atrasado. Antônio Francisco Lopes de Souza foi assassinado no dia 21 de abril, no quilômetro 23 da BR-174. Segundo a polícia, depois dos disparos, o suspeito jogou o corpo do patrão no rio e fugiu. Esse inquérito, então, passou para a Delegacia de Homicídios. Foi quando a gente tentou capturar por diversas vezes o Edinaldo. Não tivemos sucesso. E no dia de ontem, ele se apresentou aqui na Delegacia, disse que queria lhe pagar pelos seus atos e resolveu se entregar. O caseiro vai responder por homicídio e ocultação de cadáver.